E aí, gente? Tudo bem com vocês? Eu estou muito, muito bem. O vídeo de hoje vai ser um vídeo muito, mas muito, muito esperado mesmo, porque vai ser um vídeo que eu vou mostrar pra vocês todos os meus acessórios. No meu Instagram, inclusive vai estar passando aqui embaixo, já me siga lá pra não perder nada. Vocês sempre me perguntam aonde eu comprei, com quem eu costumo usar, então assistam até o final, que no vídeo de hoje eu vou mostrar tudo. Se você já gosta de vídeos como esse, já deixa o seu like, já se inscreva no canal e comenta aqui embaixo também, no final do vídeo, qual foi o acessório que você achou que mais combina com você. Então é isso, não se esqueça de ativar o sininho também, porque é muito importante que o YouTube não notifica às vezes. Então você ativa no sininho, você não vai perder nenhum vídeo. Então é isso, sem mais enrolações, vamos para os acessórios. Gente, lembrando que aqui não estão todos os acessórios, mas se vocês quiserem, eu posso fazer a parte 2, e na parte 2 eu coloco pochetes, meias personalizadas. Então já comenta aqui embaixo que eu vou trazer pra vocês também. Eu vou começar mostrando as pulseiras, porque pode parecer que não, mas sim, eu tenho coisas delicadas. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou começar com essa daqui. Ela é muito, muito bonita, como vocês podem ver. E eu gosto bastante dela, porque ela é super delicada e eu consigo montar uns looks. Por exemplo, quando eu coloco um vestido preto e eu quero parecer mais delicadazinha, né? Eu coloco ela e combina super, super mesmo. A próxima foi a minha avó que me deu. E, gente, ela é super, super linda. Ela tem essas 3 bolinhas e é super delicada. Quando coloca no braço, fica a coisa mais linda. Eu costumo usar ela quando eu vou sair à noite, porque eu acho que ela combina super com os looks. E também eu posso pôr uma argola dourada ou prata. Essa pulseira aqui também foi a minha avó que me deu. Como vocês podem perceber, a minha avó ama me dar pulseira, né? Mas eu também curto bastante. E, tipo assim, como a minha avó me conhece, ela sabe exatamente o que eu vou gostar. Então, gente, sério, essa daqui eu curto muito, tá vendo? Eu sempre costumo colocar com uma argola menorzinha essa daqui, porque ela, quando você coloca no pulso, ela já chama um pouco de atenção pelo formato. Então, eu sempre costumo colocar com uma argola mais redondinha, pequenininha. E eu gosto bastante dela. Também sempre costumo sair à noite com ela. A próxima pulseira já é um pouco mais diferente dessas que eu mostrei pra vocês. Eu comprei ela no Brasil. E eu comprei mesmo nesses lugarzinhos de bijuteria, sabe? E eu curti bastante, porque tem uns pingentes muito, muito foda, gente. Sério. Por exemplo, tem aqui, ó, esses daqui. Como vocês podem ver, tem uma mãozinha. E tem uma estrela também. Eu não tenho muito hábito de usar anéis. Vocês sabem disso. Vocês veem nas minhas fotos. Só que esse aqui, gente, uma pessoa muito, muito especial que me deu. Então, eu tô sempre, sempre usando ele mesmo. Ele é super delicado. Eu ganhei no meu aniversário. E, tipo, pra todo lugar que eu vou pra escola, no dia a dia, ele tá comigo. Não só pelo fato dele ser bonito, sabe? Mas também pelo fato da pessoa que é importante pra mim. Ele é prata e tem uma pedrinha, como vocês podem ver. E ele é muito, muito lindo. Mudando um pouco agora, eu vou mostrar alguns óculos pra vocês que eu tenho. E, gente, vocês me perguntam muito, muito, muito desses óculos. E eu vou falar aqui tudo direitinho pra vocês. Vou começar mostrando esse daqui, que eu postei uma foto recentemente no meu Instagram. E eu curto bastante ele, porque ele é, tipo, um estilo diferente, sabe? Ele é todo preto. Vou pôr aqui pra vocês. Não sei, gente. Sei lá. Parece que eu sou uma gangster quando eu tô com ele. Eu curto bastante isso. Porque é um estilo bem diferente, sabe? Então, pra fazer umas fotos super legais. E eu comprei esse daqui na Primark. Então, foi super baratinho. Esse aqui eu costumo usar quando eu vou pra praia. Eu comprei ele no Brasil. Ele é da Gucci, ó. E eu costumo usar ele mesmo assim, quando eu vou, tipo, pra praia. Vou sair assim no dia a dia, tá? Porque eu acho que ele combina bastante, tá vendo? É um pretinho e a lente dele é meio degradê. Então, eu acho que isso combina legal. Então, eu sempre uso ele no dia a dia. Vou pôr aqui pra vocês. O próximo... Gente, esse daqui, vocês não têm noção. É o meu queridinho do momento mesmo. Sério, comenta aqui embaixo o que vocês estão achando desses acessórios. Olha isso. É esse daqui. E ele é a coisa mais linda do mundo. Sério, eu acho super estiloso. Tipo, super combina comigo. É o meu estilo. Olha. E eu gosto bastante dele, porque o modelo dele é diferente. Então, o que que acontece? Não é pra aqueles óculos, por exemplo, igual esses daqui, que você coloca bem rente aqui, sabe? Aos olhos. Esse daqui é mais pra você deixar afogadinho assim mesmo. Tá vendo? Então, fica um estilo super vintage, super antigo e eu curto bastante. E eu comprei ele na Pui Bear, então eu gostei bastante desse modelo. De relógio, eu separei um pra mostrar pra vocês. E eu curto bastante ele. Ele é rosé e ele é da Champion. E eu costumo usar ele pra sair mesmo, porque senão, como ele chama a atenção, fica muita informação e eu não curto muito. Então, eu costumo usar ele com looks mais neutros. Mas eu gosto muito, muito dele. Sério, é meu xodozinho. Agora eu vou mostrar pra vocês os meus colares e as minhas correntes. Que é uma das coisas que vocês mais me perguntam na vida. Sério, no meu Instagram, aqui embaixo, no meu direct, é só perguntas sobre as minhas correntes. Então, calma que eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu vou começar com uma choker. Acho que é assim que se fala, tá? Super blogueirinha, né meninas? Essa daqui, ó. Ela é de strass. E eu curto bastante ela. Só que não tem como eu usar no dia a dia. Tipo, eu não curto muito usar no dia a dia. Eu costumo usar mesmo quando eu vou sair. Porque como ela é de strass, chama muita atenção. Então, eu quando vou pra ocasiões especiais, eu costumo usar ela. O próximo colar também é um dos meus xodozinhos do momento. Eu comprei ele na Primark. E é isso daqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Gente, olha isso. É a coisa mais delicada do mundo. Sério mesmo. Combina com tudo. Ele eu costumo usar no meu dia a dia. E quando eu entrei na Primark, que eu fui lá na sessão de acessórios, e eu vi ele, juro por Deus. Eu falei, preciso levar. Sério, eu costumo muito, muito ir pra escola com ele. Ele é a coisa mais linda do mundo. E também dá pra montar vários looks com ele. Então, por isso que eu gosto bastante. Esse colar aqui, eu comprei ele no Brasil. E eu gosto bastante dele, porque aqui tem cinco coraçõezinhos, tá vendo? Então, representa, tipo, a minha família. E aqui em cima tem uma pedrinha, que também deixa mais delicado ainda. Porque, assim, se fosse só os corações, já ia ficar muito bonito. E a pedrinha, nossa, fica maravilhoso. Então, eu sempre costumo usar ele no meu dia a dia. Chegou na minha parte preferida, porque eu vou mostrar agora as minhas correntes. Exatamente. Eu vou mostrar aquelas correntes que todo mundo me pergunta no meu Instagram. Que eu tô sempre, sempre usando. Já tá quase uniforme. Sai do meu corpo. Então, tipo, sério. Todo mundo me pergunta. E eu vou começar pela mais famosa de todas. Que é essa daqui. Gente, o quanto eu amo essa corrente, vocês não têm noção. Noção mesmo. Eu curto muito ela. Sério, eu vou ter ela pra sempre. Também tô pensando em comprar outras no mesmo estilo, só que em prata, tá? Essas daqui, essas duas aqui que eu vou mostrar pra vocês, também vieram junto com essas. Ou seja, eu comprei três, tá? No mesmo pacotinho. Então, eu fiquei super, super feliz. E, na verdade, foi assim. Eu tinha visto aquela, que é a famosa de todo mundo. E eu ia comprar o pacotinho só pra levar ela. E também dá pra usar as três juntas, como as três separadas, entendeu? Então, é isso que é melhor ainda. E as três eu comprei na loja Mó do Continente, aqui de Portimão. Agora vamos para a melhor parte de todas. Sério, vocês sabem que eu não vivo sem. Inclusive, tô usando uma agora. Que eu curto bastante essa aqui também. Ela é prata, como vocês podem ver. Eu vou começar pelas mais simplesinhas e depois eu vou mostrar pra vocês as mais diferentes, tá? Eu vou começar por essa daqui, que ela é preta. Eu comprei ela na Bértica e eu curti bastante, porque veio um kitzinho. Veio a preta, a prata e a dourada. Então, são as que eu mais uso. E eu falei assim, preciso levar esse kitzinho. A próxima eu comprei numa lojinha ali no centro de Portimão. Não me lembro o nome. E essa daqui, gente, ela é prata, ó. E ela é super grossinha, tá vendo? Ela é super diferente. Ela é menor que a outra. Por isso que eu achei mais interessante comprar, sabe? Pra ter uma variedade de argolas. Então, eu curto bastante ela. Um outro trio que eu comprei de argolas. Que esse daqui, meu, eu tô muito, muito apaixonada. Eu tenho certeza que você que tá assistindo esse vídeo vai gostar também. Elas são todas douradas. Tem essa daqui, que ela é redondinha, tá vendo? Bem pequenininha, normal mesmo. Mas eu curto bastante também pra poder ir pra escola. Porque como não é muito grande, não vai chamar muita atenção. Então, é muito boa pra usar no dia a dia. Essa daqui, que ela é triângulo. É um triângulo, gente. É super, super diferente. E o bom é que não fica aquela coisa, tipo, muito grossa, sabe? Pra ser um triângulo. Ela é super delicada, dourada e fica muito, muito bonito quando põe na orelha. A próxima, ela é quadrada. E eu gosto bastante dela porque ela é, tipo, igual como as outras. Só que ela é bem delicadazinha, como eu falei. E eu comprei esse trio porque agora tá chegando o verão. Então, pra não ficar sempre com algo muito pesado na minha orelha, né? Usando um brinco muito pesado. Elas são super leves, delicadas e ainda, tipo, dourada, bonito. Fica incrível. Agora eu vou mostrar pra vocês uma de strass. Gente, essa aqui é um dos meus amorzinhos. Eu comprei ela no Brasil. E, tipo, eu curto bastante pra usar à noite. Porque eu coloco um vestido preto e coloco essas argolas. E, tipo, dá pra me ver de longe porque eu brilho, né? Mas, enfim, eu curto bastante ela. A próxima também é uma bem diferente. Ela é dourada. Só que, assim, todo mundo me pergunta como é que eu tenho coragem de sair com uma argola dessa na rua. Porque ela é super... Tipo, ela não é pesada. Só que ela aparenta ser super pesada. Olha, como vocês podem ver, ela é super grossa. É uma dourada também. E a... Mas, gente, não pesa nada, entendeu? A pessoa chega e me fala, meu Deus, como é que você tem coragem de dar uma dessa? Mas, sério, não pesa nada. E eu comprei aqui em Portugal. A última é a mais diferentona de todas. Por novidade, também é uma dourada, né? Gente, eu comprei essa daqui na Bérgica. E eu curti bastante. Ela é super diferentona mesmo, entendeu? Então, pra você montar um look, eu vou usar alguma coisa mais preta, mais neutra. Eu gostei bastante dela porque ela tem um detalhe mais diferente. É como se eu tivesse trançado, sabe? Então, acho que isso chamou bastante a minha atenção. E também é de todo mundo, quando eu usar essa argola, vai chamar, eu tenho certeza. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado. Assim como eu gostei de compartilhar com vocês alguns dos meus acessórios preferidos, que eu mais uso no momento. Se você gosta de visto como esse, comenta aqui embaixo pra eu poder trazer a parte 2 nesse vídeo, mostrando meias e pochetes, que são umas coisas também que tá sempre comigo. Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e me siga no meu Instagram, que vai estar no box de informações. Um beijo e até a próxima.